Nós estamos na Semana da Páscoa, Semana Santa e a Igreja Católica, mais uma vez, tem toda uma programação pra você de segunda a domingo, você que é fiel da Igreja, você que gostaria de conhecer a Igreja e participar dessa programação, esse é o momento certo. Nós estamos aqui na paróquia, vamos falar com o Paraco Frei Cleide Marvilela, que vai passar essa programação pra gente. Frei, como eu disse, é uma programação que vai se estender de segunda até o domingo, então todos os dias vai ter alguma programação aqui na Igreja e todos são convidados a participar. Como já de costume, nós teremos atividades desde a segunda-feira, então na segunda-feira, às 19h30min, aqui na Igreja Matriz, nós já teremos a adoração com o Santíssimo, na terça, às 15h, a missa com os enfermos, já nesse espírito de Semana Santa, haverá também a bênção do Sírio Pascal, então todas as comunidades são convidadas a trazerem o Sírio aqui para serem abençoados. E já na quarta, então, nós começamos as atividades com procissões. Na quarta-feira, nós teremos aqui na Igreja Matriz, às 19h30min, a confissão comunitária. Várias pessoas têm dificuldade de uma confissão mais individual, auricular, então a Igreja tem essa possibilidade da confissão comunitária, depois da confissão, a Santa Missa, seguido com a procissão do encontro. Essa procissão do encontro, ela é muito tradicional no Nordeste, ela é muito tradicional em Minas, e nós estamos resgatando aqui. O que ela quer mostrar? O momento em que Maria, a mãe de Jesus, encontra com Jesus carregando a cruz. Então, esse momento em que Maria, ela se depara com o filho carregando a cruz, com todo o sofrimento do filho. E isso também traz presente o sofrimento de tantas mães nos dias de hoje. Então, nós teremos essa procissão do encontro. Na quinta-feira, nós iremos dar início ao Tríduo Pascal. Então, às 19h30min, nós teremos a Santa Missa, aqui na Igreja Matriz. Lembrando que essa missa, ela continua na sexta-feira. Então, às 15h, aqui nós teremos a adoração da cruz, também como já costume. E ainda nas sextas, às 19h30min, a procissão com o Cristo morto. Também bem tradicional, já aqui na cidade de Rolim. Nós, nessa procissão, temos a Via Sacra. Então, acontece a Via Sacra em algumas paradas. E no sábado santo, é um sábado muito especial. Pela manhã, às 9h, nós teremos a Hora Santa com Maria, a bênção dos alimentos. E, às 19h30min, a Vigília Pascal. Lembrando que, nessa vigília, nós teremos o Crisma e batizados de adultos. Esse ano, nós temos em torno de 30 adultos que serão batizados. Muitas pessoas advêm de outras religiões, de outras crenças. Nós teremos também crismas de adultos que não foram crismados. E, com isso, nós encerramos o Tríodo Pascal. E, aí, no domingo, domingo de Páscoa, nós teremos as missas, como já é de costume. Às 7h da manhã, às 18h e às 20h. Então, nós temos, assim, uma semana muito intensa, uma semana de oração, para que a gente possa vivenciar esse tempo tão forte. Lembrando que a claresma é para se preparar para esse momento, para essas celebrações. E essa é denominada Semana Santa, é também uma semana em que as pessoas devem refletir um pouco mais sobre o principal objetivo da Páscoa. E não pensar somente nos ovos de chocolate. Tem, ainda, por trás de tudo isso, uma tradição muito forte envolvendo a religião. É, eu acredito que o próprio nome já diz, né? Semana Santa. Então, os fiéis são convidados a terem uma vida mais santa. Como você falou, a olhar para dentro de si, refletir um pouco mais sobre as ações, as atitudes, ter um coração, assim, mais aberto, mais caridoso, para com o próximo, para com o semelhante. É, intensifique a sua vida de oração, se preparando para aquela que é a grande celebração da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo. Então, a maior celebração que nós temos dentro da igreja, como nós falamos, que é a mãe de todas as celebrações, é a celebração da Páscoa. Então, a Páscoa é a que dá sentido à nossa fé. Por quê? Paulo já disse, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, nós nos encontramos e nos preparamos para celebrar esse momento tão importante, esse evento na história da salvação.